Música 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 Fala pessoal, vocês são meus nomes, meu amigo do Codicenter E hoje estamos jogando o Just Cause 2 O Mod Multiplayer Eu comprei esse jogo faz um tempinho já Tava barato na Steam Tava Não comprei na verdade, eu ganhei esse jogo Ele tava acho que 5 reais, nossa, não sei da lag aqui Então, já sabe que Meu notebook não é tão bom Então provavelmente vai dar um pouco de lag em alguns lugares Eu tô procurando pra um lugar mais Mais Tranquilo Digamos assim Pega esse carro rosa mesmo Tentar ir pra um lugar um pouco mais vazio Pra melhorar É, eu não vou Colocar facecam provavelmente nesse vídeo Porque é um vídeo mais pra brincar mesmo Não é um vídeo muito de Ó, fazer gameplay Ah Eu queria conhecer isso na cidade 2 Essa cidade aqui é o lugar onde sempre dá Problema pra mim Opa, capotei o carro já Legal Onde é que eu tava falando mesmo? É, deixa eu ver o que tem aqui Ah, dá pra comprar Eu queria saber qual é o botão que eu faço pra teleportar O Tefala Os outros servers que eu jogava era o G Mas eu acho que esse aqui não tá funcionando não Deixa eu dar Deixa eu dar E tem um cara aqui Vamos lá pra cima dele Ah Tá dando muito lag Acho que eu vou ter que daqui a pouco Diminuir a resolução das coisas aqui O problema é diminuir a resolução Ficar muito pequeno E eu não sei como é que eu tiro esse Como é que fala? Essas letras da tela Eu queria tirar o chat dali Porque ele ocupa quase Tudo Então Assim é jeito mais fácil de locomover Eita, estou citando tiro Mas não estou vendo ninguém Caramba, tá dando muito lag Dá 12 fps Parece que é um lugar mais vazio Só pra brincar mesmo Ah, tem uma moto aqui Pegar a moto e tentar sair desse lugar Já que eu não sei teleportar Caramba Caramba Olha, dá pra tirar aí que eu tô na moto Entendeu? Vamo lá Geralmente no próximo game click Eu fizer isso aqui Eu vou diminuir os gráficos O que aconteceu? Tá, porque ele entrou no mato? Tá, filme Opa Quase que eu bato É Ali que parece que ele tá tendo Nossa Caiu muito fps Deixa eu ver se eu der um tp aqui Barra tp city Tp city Opa, eu escrevi errado aqui Tp city 2 Ah, funcionou Vamo ver se aqui vai dar menos Lag Eu vou ter que ver na gravação como é que ficou Se ficou muito ruim Eu vou ter que Pegar e dar um jeito aqui Então Na verdade Eu nem tava pensando em trazer esse jogo pro canal Mas Eu não sei Eu acho divertido pra caramba Então Vale a pena Tem um cara andando de moto ali embaixo Ele sumiu Tá indo pra lá Hum Na verdade eu queria ir pra aeroporto Mas eu não sei com certeza se Se der um tp airport Vai ir pra lá Deixa eu tentar Barra tp airport Hi-fi Aqui é mais legal Eu acho que Eu acho que tá dando bastante lag assim Porque eu tô gravando mesmo Geralmente não dá tanto Vou colocar meu facebook pra variar Aqui ó Tá rodando um pouco mais liso o jogo Não liso eu diria Mas Vamos lá Ah, eles estão atirando em mim já Quase me atropelaram Deixa eu pegar um avião Não tô achando nenhum aqui Aqui Ai Filha da mãe Entra no avião Entra no avião Vai, vamos sair voando aqui Isso, eu consegui subir Deixa eu Voltar aqui Esse avião aqui Ele não tem arma Esse é o problema Cadê o aeroporto? Aqui Mas o que a gente faz É clicar Left out E ficar pro lado de fora A gente atira Aí você clicar E E volta com o shift Segurando o S Que ele sobe de novo Tem que ser meio rápido Tem que ser meio rápido Senão você acaba caindo Mas É bom Vamos lá voltar Aqui tá com PVP Mas não tá com tanto PVP assim Sei lá, não tô vendo ninguém parece O cara tem ali ó Que que é isso? É uma nave aquilo? É uma nave aquilo? Vou tentar seguir ele Se ainda estiver na minha vista né Não sei onde ele foi Sumiu Check out Se você clicar CTRL Você vai desligando A turbina do avião E serve pra você Ó Tem um cara aqui na minha frente Serve pra você pousar Mas Eu nunca soube pousar O seu avião Sempre acaba explodindo Então eu prefiro sempre pular Do avião Com o paraquedas aberto Começou a... Vou pular do avião Ficar esperto Cair aqui em cima Isso Aí ele é um desborracho no chão Ó o cara com o helicóptero ali Era o X que dava a mira? É o C que dá a mira Tentar destruir o helicóptero do cara Foi muito longe Olha só Será que esse helicóptero ali embaixo tem? Será que esse helicóptero ali embaixo tem? Vou tentar chegar ali Acho que esse helicóptero não tem... Ele não tem arma Esquece Posso até subir no ar É, vou subir Olha o tanto de gente Tem até um carro voando ali Sobe Isso É... Se você clica o que ele vai pra frente Ih, eu cliquei o E sem querer Droga Tá, cadê o helicóptero? É... Caiu É... Caiu Só uns 25 reais Não é muito caro não Eu paguei... 4 eu acho Enfim, vou continuar aqui jogando Olha o vídeo que eu vou nascer É que eu não lembro o nome de todos os mapos Tinha um server que eu jogava antes que ele... Airport 2 Que ele... Se eu clicasse G Eu podia escolher onde eu queria ir E era bem mais fácil Onde que tá o aeroporto? Ali... Deixa eu abrir paraquedas e ir pra lá Isso não é aeroporto eu acho Nem parece ter ninguém aqui Tem um carro... O que foi disso aqui? Tem um carro aqui, mas... Ah, isso aqui é um posto de gasolina O que é isso aqui no chão? Sumiu Tem que estar no barulho de... Alguém caindo ali Vou pegar o carro... Ih, ele caiu Ele morreu caindo no chão Deixa eu sair aqui na estrada Peraí que eu acho que ele tá ali ainda Não, sumiu do mapa Vamos pra cá Nossa, carro difícil de controlar Uma coisa que é meio bug que tem nesse jogo É que se você der um boost com o carro Ele, tipo... Fica incontrolável e sai voando por aí Não tem ninguém no minimap Deveria voltar para o aeroporto mesmo Vou dar um boost aqui pra vocês verem Aí, ó... Sai voando com o carro Mas, enfim, isso não é muito bom Eu... Vou ter que voltar para o aeroporto, ó Deixa eu só cair no chão com o segredo Não Vou puxar o negócio e dar um TP aqui Marra... Ptp... Airport Lá vamos lá de novo Geralmente PVP nesses servers quase sempre é no aeroporto É o lugar mais legal pra ter PVP É... Você sabe que eu não sou bom muito em jogo Então eu sou horrível em PVP também, mas... Pra divertir, né? Chato, né? É bom até Vamos lá Só que o problema é que esses caras ficam com o carro... Ó, ele vai me atropelar Opa Pelo menos aqui em cima nenhum carro vai me atropelar Ah, eles atiram em mim Acho que o cara morreu ali Nossa, olha isso Ah Vou subir ali Vou subir aqui Nossa Olha o carro voa aqui por cima Caramba, hein? Eu vou procurar um... Comprar um helicóptero aqui Que tenha ali O problema é que eu não sei qual helicóptero tem... Esse helicóptero... Vai explodir Sai na hora certinha Filho da mãe ficou tirando no helicóptero e não deu pra subir Morri Tá Vamos voltar lá Marra Tt Art Part Será que foi? Não pessoal, vai ficar aí Eu acho que vou terminando o vídeo por aqui mesmo Deu pra vocês terem uma ideia de como é que é o jogo Eu acho que vou acabar fazendo mais gameplays disso ao longo do tempo, né? Porque é um jogo legal Então é isso aí pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Se for possível deixe seu joinha, deixe seu favorito E é isso aí, valeu Morre, morre Quero pegar esse carro aqui do meio Pega o carro Vai ficar de frente Vai ficar de frente Tem um cara aqui Vou atapelar ele Vou atapelar ele